VINGADORA O paredão zangado, o grave tá batendo O médio tá no talo, o coneta tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 e acelera As que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 oh Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora A vingadora vai no tra, 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 tra O violino vai no tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra, acelerou Tra, 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 meu paredão já tá no tra, tra Vou ensinar assim a tra-tra-tra-tra-tra As que comandam vão no tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra- Sinta o solo do poder Pega a metralhadora Agora é cinco e a malícia vai A minha mãe deixa E ela deixa eu sentar E eu sento, sento, sento com carinho Sinto, sento, sento gostosinho Sinto, sento, sento com carinho Sinto, sento, sento gostosinho Sinto, sento, 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 sento com carinho Kiko, Kiko, Kiko gostosinho Kiko, Kiko, Kiko com carinho Kiko, Kiko, Kiko da solinho Vingadora Na unzinha do Kika Agora eu vou ensinar a sentar e kiká Vai Eu vou sentar e kiká Sentar e kiká Sentar e kiká Sentar e kiká Vou sentar e kiká Vou sentar e kiká Sentar e kiká Sentar e kiká Deixa ali um pra mim Vingadora Agora sim Então minha valência vai Vai, meu lindo, vai A minha mãe Deixa A minha mãe Deixa A minha mãe Deixa A minha mãe Deixa Ela deixa eu sentar E deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Ela deixa eu sentar Deixa eu sentar E deixa eu sentar Deixa Deixa eu sentar E eu sento, sento, sento com carinho Sento, sento, sento gostosinho Sento, sento, sento com carinho Sento, sento, sento gostosinho A minha mãe Deixa Deixa a minha mãe, deixa minha mãe, deixa, a minha mãe, deixa e ela deixa eu quicar Deixa eu quicar, deixa eu quicar, deixa eu quicar Deixa eu quicar e eu Kiko, Kiko, Kiko com carinho Kiko, Kiko, Kiko gostosinho Kiko, Kiko, Kiko com carinho Kiko, Kiko, Kiko da Sali Meu violino do Brasil Quando você me olhou, me deu um arrepio Há tanto tempo que eu não sentia isso Chamou minha atenção, ganhou meu coração Jeitinho todo engraçado, mentindo Sem contar que eu jurei Que não me entregaria assim a primeira vez Mas beijei e amei Aquele amor foi tão gostoso e quero outra vez Me joga na cama, beija minha boca, tira minha roupa Faz amor comigo e me deixa louca Me joga na cama, beija minha boca Faz amor comigo e me deixa louca Me joga na cama, beija minha boca, tira minha roupa Faz amor comigo e me deixa louca Me joga na cama, beija minha boca Faz amor comigo e me deixa louca Quando você me olhou, me deu um arrepio Há tanto tempo que eu não sentia isso Chamou minha atenção, ganhou meu coração Jeitinho todo engraçado, mentindo Sem contar que eu jurei Que não me entregaria assim a primeira vez Mas beijei e amei Mas beijei e amei Aquele amor foi tão gostoso e quero outra vez Me joga na cama, beija minha boca, tira minha roupa Faz amor comigo e me deixa louca Faz amor comigo e me deixa louca Vingadora Vingadora Cê quer me pegar? É novo mal Faz cuidado, hein Eu sou vingadora O violino do poder O violino do poder Tava no caminho, indo de floresta Desviei a rota, fui parar numa floresta O violino do poder Ele quer me sach fazendo Ele quer medir Ele quer medir Leia da gagal Chapeuzinho tá com medo Com medo do lobo mal Ele quer restra Ele quer marir Ele quer fazer o crau Chapeuzinho tá com medo Com medo do lobo mal Ele quer marir Ele quer marir Ele quer fazer o crau Crau, 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 crau Vai Oh, quer fazer o crawl? Oh, quer fazer o crawl? Dá salinho pra mim! Eu tava no caminho, indo de floresta Desviei a roda, fui parar numa floresta E ouvi o ruído, era o tal do lobo mau Ele quer midinha, ele quer me dar gagal Chapeuzinho tá com medo, com medo do lobo mau Ele quer merendinha, ele quer fazer o tal Chapeuzinho tá com medo, com medo do lobo mau Ele quer merendinha, ele quer fazer o tal Chapeuzinho tá com medo, com medo do lobo mau Ele quer merendinha, ele quer merendinha, ele quer merendinha Vou ensinar o passinho do crau assim, ó Faz o crau, faz o crau Olha o passinho do crau aí, filho Chama no crau, vai Vem, ou quer fazer o crau Vem, ou quer fazer o crau Vem, ou quer fazer o crau Agora que você já aprendeu o crau Você vai virar merendinha Agora sim, também é uma lixa Tão falando lá no bosque Que tem uma raposa maior Tá comendo a bicharada E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca Eu vou te esconder Eu vou botar você na toca Pra raposa não comer Bota, 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 bota Bota o coelho na toca Bota, 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 bota Ô bota ele na toca Ô bota, bota, bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota o coelho na toca Ai, coelhinho, eu vou te salvar, hein Vai Vingadora Tão falando lá no bosque Ai, que tem uma raposa maior Muito mal Que tá comendo a bicharada E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca Eu vou te esconder Eu vou botar você na toca Pra raposa não comer Bota, 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 bota Bota o coelho na toca Bota, 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 bota Ô bota ele na toca Ô bota, ô bota, bota o coelho na toca Ai, coelhinho, eu vou te guardar direitinho Meu violino do prazer Tão falando lá no bosque Ai, que tem uma raposa maior Que tá comendo a bicharada E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca Eu vou te esconder Eu vou botar você na toca Pra raposa não comer Bota, 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 bota o coelho na toca Ô bota, 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 bota Bota o coelho na toca Ô bota, bota, bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota, bota, bota o coelho na toca Ô bota, ô bota Ô bota, ô bota, ô bota Bota o coelho na toca Bota, bota Ô bota, 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 bota Bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota o coelho na toca Vingadora Te salvei do ninho Aqui nesse baile, só curta a rochadeira Vem novinha, a rocha vale Aqui nesse baile, ninguém fica de bobeira Aqui nesse baile, ninguém fica de bobeira É todo mundo louco, curtindo a rochadeira Todo mundo louco, curtindo a rochadeira Vou chamar as novinhas pra mostrar como é que faz Chamar as novinhas pra mostrar como é que faz Os homens ficam loucos, olhando, querendo mais Pois homens ficam loucos, olhando, querendo mais Eu vou dar Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar uma sentada e arruxar Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar uma sentada Agora vem em mim, vem em mim, agora vem em mim, vem em mim que eu tô afim Agora vem em mim, vem em mim, agora vem em mim, vem em mim que eu tô afim Meu violino do prazer Aqui nesse baile ninguém fica de bobeira Aqui nesse baile ninguém fica de bobeira É todo mundo louco curtindo a rochadeira Todo mundo louco curtindo a rochadeira Vou chamar as novinhas pra mostrar como é que faz Chamar as novinhas pra mostrar como é que faz Os homens ficam loucos olhando querendo mais Eles ficam loucos olhando querendo mais Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Eu vou dar, eu vou dar, um assentado e arrochar Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Eu vou dar, eu vou dar, um assentado e aí Eu vou dar, aí, 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 chamar Eu vou dar, eu vou dar Uma jantada e arruxar Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Uma jantada, ai Agora vem de mim, ai, vem de mim Vem de mim, vem de mim Que eu tô afim, agora vem de mim Vem, vem de mim, vem de mim Ai, eu vou dar, eu vou dar Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Uma jantada e arruxar Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar É uma voida, eu vou dar, eu vou dar Uma jantada e arruxar Vingadora, meu vianguinho do poder Vai, vianguinho, vai Agora vem de mim Esse é um novo desafio Miga louca, vem fazer É hora da batalha Mostre todo o seu poder Elas se juntaram Para derrubar geral Já vieram na maldade Mostrando o bum bum do mal Bumbum, bum bum, bum bum do mal Bumbum, bum bum, bum bum do mal Bumbum, bum bum, bum bum do mal Na batalha ela ganha, Ela maltrata, ela é profissional Bum, 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 bum do mal Bum, 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 bum Esse é do mal, vai Bum, 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 bum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata Ela é profissional Eita menina, mais que o bumbum do mal, hein Esse é um novo desafio, vem, ó Que amiga louca, vem fazer, vem fazer É hora da batalha e agora mostrem todo o seu poder Elas se juntaram para derrubar geral Já vieram na maldade, lançou o bumbum do mal Bum, 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 bum do mal Bum, 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 bum do mal, vai Bum, 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 bum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata Ela é profissional Bum, 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 bum Mexe, vai, do mal, do mal, menina, vai Bum, 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 bum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata Ela é profissional, viu Essa pegue Vingadora Vocês conhecem a onda do Djonga? Não tem letra, é assim ó Agora não tem letra não, agora não tem letra não Essa é só no refrão, eu disse só no refrão Não tem letra não, não, não tem letra não Essa é só no refrão, essa é só no disse Djonga Djonga, Djonga, vai a menina Djonga, Djonga O que que é isso? Eu disse Djonga, Djonga, Djonga Vai no passo Djonga, Djonga, Djonga Todo mundo Djonga, Djonga, Djonga pro verão Djonga, Djonga, Djonga Tá gostoso Djonga, Djonga, Djonga Tá gostoso Djonga, Djonga, Djonga Solo pra mim Vingadora Repertório de verão Agora não tem letra não, eu disse só no refrão Só no refrão, só no refrão Essa não tem letra não, eu disse não tem letra não É só solo e refrão, e olha o refrão Djonga, Djonga, Djonga vai a menina Djonga, Djonga, Djonga Tá gostoso Djonga, 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 todo mundo Djonga, Djonga, Djonga Continua, continua Djonga, Djonga, Djonga Vai, Djonga, 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 que delícia Djonga, Djonga, Djonga E joga, 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 vai Eu disse joga, 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 todo mundo joga